E meu camarada, mais um Brunão Nacional, começando pra te deixar informadão, né? Quem quer rir, tem que fazer rir. Você vai fazer o quê? Vai deixar o seu joinhão, porque... Sei lá, vai rir. Vai ficar informado, beleza? Tem software de qualidade, tem muita coisa boa. Você vai curtir hoje, beleza? Se você perder a Black Friday e não ativar o seu Windows, pode cortar aqui. Parceiro, vai rolar um descontão por todo mês de novembro, então aproveite. Não pense muito, que é por tempo limitado. Mas, Brunão, é muito difícil pra eu ativar essa parada aí. Ah, meu camarada, primeiro você vai aproveitar o descontão, né? Com o cupom do seu camarada aqui, só digitar GRAPE no campo do cupom e correr pro abraço. Depois, com a chave em mãos, você vai clicar com o botão direito em este computador, propriedade, e pra finalizar, clica em ativar chave do produto. Pronto, agora é só copiar a sua chave e ver, conferir se seu Windows está tudo ok, meu querido. E, meu parceiro, a situação no mercado de hardware não mostra sequer nenhuma melhora, não esboça nenhuma melhora. Entre a falta de capacidade produtiva nas fábricas de chip, é até a crise da energia elétrica na China, onde seria o momento aí da gente ter uma retomada, né? Melhorada, uma clareada nesse mercado, a gente está estagnado. E pra melhorar, ainda estamos passando aí por uma inflação absurda. E justamente por isso, a fabricante taionesa, a TSMC, está tentando diversificar não só os seus produtos e ampliar suas fábricas, como também está trabalhando para ampliar o número de localidades onde está presente. E com isso, a TSMC, em parceria com a Sony, está começando uma das suas fábricas, né? No Japão. E a mesma vai contar com um investimento aí de 7 bilhões de dólares, divididos entre TSMC, Sony e o governo japonês. Não estamos falando aí de uma fábrica de ponta, né? Mas quando terminada, deve fabricar chips entre 20 e 28 nanômetros, que deve ajudar o mercado de eletrônicos. Como televisores, equipamento de som, câmera e, é claro, aquele mercadinho automotivo. Assim, esses fabricantes japoneses não dependerão tanto de exportações e vão poder contar com preços mais baixos. Bichão, a gente tinha que convencer o tiozão a montar uma fábrica. É aqui. Esse package de vídeo ia dar uma boa barateada. Isso eu tenho certeza. E meu parceiro, a alegria de pobre dura pouco. Enquanto a gente está aí se deslumbrando com as novas tecnologias, com a chegada aí da 12ª geração da Intel, temos uma notícia aqui que chipset intermediário e o chipset de entrada não vão receber o PCI Express 5.0. E aparentemente tudo indica que as B660 e as H610 não terão suporte ao recurso, né? Com esse ficando restrito apenas às Z690. Isso não é de todo mal ruim, né? Afinal, não temos nem placas de vídeo que conseguem ultrapassar as especificações do PCI Express 3.0. Com nenhuma placa, mesmo as feitas com 4.0 em mente, perdendo aí pro 3.0. Mas quando pensamos aí a longo prazo, o seu computador pode ser o mesmo por alguns anos. E pode ser que o eventual upgrade possa sofrer a falta desse recurso. E é claro que isso ainda vai levar um bom tempo pra acontecer, mas é um ponto que você pode relevar, né? Caso você queira levar por um bom tempo. Você se conhece, né? Quando você for comprar, é mais um ponto que você deve parar e pensar. Beleza? Enquanto a galera aí do PC Master Race anda aí sentindo aquela escassez, sentindo a falta das placas de vídeo. Ô meu Deus, ô saudade. A galera do console também não anda nada legal, né? O PS5 aí tá sofrendo com a sua produção e vai ter falta em breve aí dos seus consoles. E segundo o CFO da Sony, o Hiroki Totoki, nome bacana esse, hein? A produção do PS5 vem se tornando cada vez mais difícil, né? Com múltiplas peças sendo difícil de se produzir na quantidade necessária. E isso deve tornar o console difícil de se encontrar, principalmente nesse momento de fim de ano. Onde muitos acabam juntando aquela graninha, né? Para o final do ano se presentear ou até mesmo usar aquele famoso décimo terceiro. E como todo o resto da crise de semicondutores, isso deve melhorar durante o próximo ano. Ao menos o Playstation acaba não tendo grandes altas de preço devido ao seu preço tabelado. Mas conta aqui pro seu camarada, você já garantiu o seu PS5? Tá esperando? Deixa aqui embaixo nos comentários. E chegamos naquele momento que você gosta, que eu gosto, porque eu trabalho menos, porque é rapidinho, os nossos Quick. E parece que a Microsoft está sorrindo de orelha a orelha. O novo Forza Horizon 5 bateu o recorde de maior lançamento da história do Xbox, né? E seu lançamento tinha nada mais, nada menos do que 4.5 milhões de players simultâneos. Um número e tanto para um jogo de carro, de console. E o YouTube removeu o botão de dislike dos seus vídeos, né? Segundo ele, isso é para diminuir a disseminação de ódio na plataforma. Mas infelizmente, vamos perder a importante ferramenta do dislike, que com certeza já te salvou de ver algum vídeo ruim. Como aquele tutorial, né? De baixar mais memória RAM, de baixar placa de vídeo. E a crise pegou até a Valve, né? A empresa que queria começar a enviar o seu novo Steam Deck agora em dezembro vai ter um atraso aí de nada mais, nada menos que dois meses. Então aqueles que fizeram a pré-compra vão ter que esperar até fevereiro. E tá com dúvida em qual SSD é melhor para jogos? Agora o 3DMark oferece um benchmark para SSDs focado em jogos. Assim, disponibilizando uma ferramenta que calcula desde transferência de jogos entre drivers e até mesmo o tempo de carregamento de vários jogos. Já tava na hora mesmo, né não? Hum... E se você queria um jogo da franquia Fallout, é bom puxar o seu banquinho, pois a espera deve ser longa, né? Segundo a Bethesda, um novo jogo da franquia deve demorar 10 anos para ficar pronto. O que vai fazer os fãs da franquia esperar um bocado de tempo. Ao menos, vamos torcer para que essa espera seja recompensadora. Ninguém vai querer um novo fiasco como foi o Fallout 76. E ficamos por aqui, mais um Brunão Nacional. Não esqueça, se não quer perder as notícias, bichão, já cai pra dentro, já se inscreve, já ativa o sininho que você talvez seja notificado. Então se liga no canal, bichão. É sexta-feira eu te deixando informadão aqui. Fechou? Fica com Deus, forte abraço, beijocas no coração e valeu! Fica com Deus, forte abraço, beijão, te adianta. Fica com Deus, forte abraço, beijão e valeu! Fica com Deus.